Música Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco, o teu canal, o nosso canal, aqui a gente se deleita com as dicas de churrasco, com os sabores. Música E aqui hoje, Carré francês, que eu comprei congelado para garantir a qualidade. Eu prefiro comprar congelado, que eu sei o congeladinho do frigorífico, e veio até minha mão congelado. Aí eu fiz a técnica de descongelamento, que está aqui no vídeo. Essa peça foi descongelada no vídeo sobre descongelamento correto, top, sobre os benefícios da carne congelada. Então dá uma olhada ali, como que chegou nesse ponto da perfeição. Eu, no supermercado, tinha a opção de comprar o cordeiro resfriado e congelado. Sem dúvida, vou no congelado e deixa que eu descongelo do meu jeito em casa, desse jeito que eu te passei no vídeo. Então agora, vamos produzir o Carré de Cordeiro na grelha e finalizar, provar ele, degustar com essa geleia de menta com hortelã. Não, vai dar um contraste com o sabor do cordeiro, que tem um sabor mais acentuadinho. Mas deixa eu voltar um pouquinho e passar para vocês uma situação. Muita gente, ou tu que está me assistindo, talvez, não gosta de cordeiro. Ou a tua esposa, o teu parente, o teu filho, a tua mãe, não gosta de cordeiro, não come ovelha. E o cordeiro é o bichinho novo, ovelha nova. Então, muitas pessoas provaram ele, talvez, danificado no sabor. Já compraram estragado, falando português correto. Já comprou estragado. E aí, como é que vai gostar da carne? Então, a carne do cordeiro é uma carne saborosa, top. Os muçulmanos amam. Não é à toa que o corte, a espécie principal do consumo do churrasco, no Irã, ter Iraque, no Egito, seja onde for, lá para cima, no Oriente, é o cordeiro o bichinho valorizado. Talvez alguém tenha te servido ele já estragado. Então, a sugestão que eu dou, ou tu compra o cordeiro no açougue, no mercado público da tua cidade, num açougue que vende ele fresquinho, que foi abatido, refrigerado e está ali para ti direto, sem embalagem, ou compra ele congelado. Essa é a dica. Porque ele danifica com... ele é muito sensível. Então, ele estraga fácil. Então, eu comprei congelado, tu vai ver como é que foi no vídeo. Eu estive no Irã, em Teherã, na capital do Irã, para abrir uma churrascaria com iranianos. Lá, o principal corte... Eu fui naquele restaurante lá, que é giratório, é uma torre altíssima lá, que fica girando lentamente. Restaurante giratório. O néctar, para eles, é essa parte aqui, do lombo. Como se fosse o contra-filé do boi, eles valorizam muito o contra-filé do cordeiro. Então, eu estou falando de um corte que tu pode colocar na tua rotina de uso, se tu comprar ele com qualidade. Ou no açougue, fresquinho, ou congelado. Então, vamos lá. Esse frigorífico é de Sapiranga, de um parceiro nosso. Nós temos vários vídeos de cordeiro. Aí no canal do Embaixador, aqui no canal do Embaixador, tem no mínimo cinco vídeos, seis de cordeiro. Então, aproveita. Hoje, vamos fazer o carré francês com... Olha a surpresa que eu não tenho. Carré francês com geléia de mento e hortelã. Olha a surpresa que eu não tenho. Não tem cheiro. Porque eu comprei congelado e eu descongelei. Zero cheiro, não pode ter cheiro. Se tu abrir uma embalagem e feder, cheirar mal, pode colocar fora. Não tem o que fazer. Nem assando bem, não adianta. Então, aqui, SISB, pode vender para todos os estados brasileiros. Da Carneiro Sul, nossos amigos. Eu comprei aqui em Santa Catarina, no Angelone. Em Criciúma, congelado. Do meus amigos lá de Sapiranga. Porque congelado vai longe. Congelado vai para qualquer estado. E chega com essa perfeição lá. E agora eu vou fazer a seguinte situação. Aqui é a coluna. Já foi retirado o espinhaço aqui. Então, está pronto para quando terminar, eu cortar ou em pirulitinho individual. Ou eu vou separar quatro costelinhas de cada lado aqui. Só depois de assado, vou cortar no meio. E vou preparar no prato, como os restaurantes chiques. Tanto para fazer na tua casa. Ó. Vou trançar eles. Geleiazinha do lado. Depois corto o picolézinho. O pirulito. E vou direto na geleia. E pá. Então, eu não vou usar nenhum sal diferente. A não ser o sal entrefino. Eu quero manter o gosto da carne. e o que vai ter de diferente vai ser a geleia, para dar o contraste. Então, vou manter. Olha só. Não te preocupa que vamos perder aqui depois. O sal entrefino na hora de virar. Um pouquinho de sal. Aí. E vamos lá para a churrasqueira. Com esse Nectar. Short Ribs. Aqui, ó. Carré francês, né? Carré francês. Ó. Que o short, ele vem mais para frente. Aqui eu estou com o carré. Aqui seria o assém do cordeiro. Como eu tenho um vídeo do short rib, do Bassi. Da marca Bassi. Assinado Bassi. Aqui em cima. Eu tenho o short rib. Do boi. Tem o short rib também do cordeiro, que vem aqui para frente. Então, aqui eu só estou com a coluna do animal e a costelinha. Aqui, ó. Aqui eu estou com a parte do entrecô, que saiu a capa daqui. E aqui o contrafilé com osso. Se eu separar individualmente, Prime Ribs. Cada um é um Prime Ribs do cordeiro. Vamos lá, então? Churrasqueira. 30 minutos. Porque é mais na manha. É no segundo andar da churrasqueira. Eu não acelero um cordeiro. Eu tenho que deixar ele mais na manha, porque o tempo de coxão dele é mais demorado do que o corte bovino. Tamo junto, ó. Churrasqueira. Então, segundo andar da churrasqueira. Vou começar com o ossinho para baixo. Olha só. Segundo andar. 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro, depois do acabamento. Sem pressão. Eu não posso usar no primeiro andar. Pressionando. Eu não posso queimar a carne. Então, deixo no segundo andar. Posso virar antes de 10 minutos. Se eu notar que eu estou queimando. Então, assim, ó. Aqui é virando sempre para não queimar. Tamo junto, ó. Voltamos para dar uma viradinha daqui a pouco. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. 30 minutos. 30 minutos. Carré francês. Só no sal. Entrefino. E vamos usar a geleia de menta cortelã para fazer aquela categoria. vamos para a mesa. Direto da churrasqueira. Carré francês. vou pegar uma faquinha só para separar as quatro primeiras aqui, ó. Quatro coceirinhas para cada lado para fazer no prato o carré de restaurante. Olha só. Olha o ponto. Olha o ponto. Tiringa no ponto. Caramba. Aí vou pegar o prato. Fazer a graça, né? Tem que fazer a graça para os teus convidados. Olha. Que isso, ó. Aqui. Geleia de menta cortelã. E um amigo meu, né? Virou amigo o engenheiro de alimentos da Queensberry lá de Alphaville foi no curso presencial em São Paulo. Fez o curso antes da pandemia. Viveu esse momento lá. Se tu quiser põe curso prime do embaixador no Google e vê a próxima turma de São Paulo. Vai passar um dia uma experiência comigo lá. Cervejinha assados e tu vai preparar tudo. Um dia especial em São Paulo. Vai receber o avental com teu nome. E vai fazer essas receitas presencialmente. Olha que coisa mais linda. Aí agora, depois do prato bonitinho, eu vou tirar o que eu mais gosto de fazer o pirulito. Pirulitinho de cordeiro na geleia. que prazer. A gratidão demonstrada aqui é deixar só o ossinho. Hum! sempre pensando na equipe. Último vídeo do dia da nossa gravação. Leva pra ti, meu parceiro. Vai, filimão. Tamo junto. Te inscreve, compartilha, fala pros amigos. Tamo junto. Pegou? Tchau.